Dianas da Tercadista, pra economizar dinheiro, são mais de 5 mil itens pra você que tem uma lanchonete, restaurante, pizzaria, vai fazer festa junina agora, aproveita, vem comprar os ingredientes aqui também. O pessoal já faz isso, viu? Quem conhece sempre volta pra economizar mesmo. Aqui, ó, salame tipo italiano, sadia, quilo, 8,95. Uma das promoções da semana essa, hein? Aliás, fazendo 30 anos agora, viu, Dianas? É pra aproveitar que tá aí nesse aniversário também. Olha aí, óleo, esse é o óleo ciol, tá? Óleo de soja ciol, vai sair 17,99, o latão com 18 litros. Olha que preço bom que eles têm aqui pra você, hein? Ketchup também tá em promoção, sepeira galão 3,5, aliás, tem 3,5 kg aí, por 3,49. Presta atenção nesse preço. Tem ali creme de leite também num kit aí, com preço muito bom. Vamos caminhar mais aí, ó, são 5 mil itens. Agora eu quero te falar de Mozzarella Coatiguá. É essa aí, 5,39 o quilo preço na peça. Tem que aproveitar muito, por quê? Eles vendem no atacado e no varejo. Mês de aniversário agora também, com bastante promoção. Fizeram um balanço geral aqui e o preço realmente dá pra economizar. Então, se você tem um comércio, ó, o pessoal que vem aqui normalmente encontra esse folheto. A cada 15 dias eles colocam aqui as principais ofertas, né, os preços aí mais promocionais. Então, aproveita também, dá uma consultada nesse folheto e não deixa passar, não. Economizar dinheiro do seu comércio, da sua residência, corre aqui pro Dianas, tá? Na Avenida Engenheiro Jorge Corbizier, número 1478. Telefone aí, esse que tá no vídeo. 50116786. 30 anos pra você de Dianas. Economizar dinheiro.